Doutor Saulo, o que acontece quando uma pessoa é infectada pelo Zika vírus? Normalmente, depois de um período que dá picada, que é em torno de 5 até 10 dias, isso é muito variado, a pessoa começa a apresentar alguns sintomas que são considerados como se fossem similares à gripe. Começa a ter febre, já é uma característica do Zika vírus, não dá uma febre elevada, ou às vezes nem dá febre, que esse é um problema que a gente acaba observando. Ele tem um vermelhão pelo corpo, que a gente chama de um rache, e ele tem algumas características. Os estudos mostram que normalmente é um rache muito pluriginoso, chega a cometer mãos e pés também. O paciente pode ter um olho vermelho, como se fosse uma conjuntivite seca, não é uma conjuntivite com secreção, essa é uma característica. Mal-estar, é um mal-estar geral que a pessoa fica assim, é meio prostrada. É referido a muitos casos de vômito, esses sintomas gastrointestinais podem também estar cometendo. É o mesmo tratamento que se usa para dengue, ou seja, você vai repor bastante líquido, você deve utilizar analgésicos que não sejam do grupo da aspirina, por conta que acha que, como ele é um parente, vamos dizer assim, da dengue, você teria que ter os mesmos cuidados. Então, pode mexer com a cascata de coagulação, você teria problemas, você poderia estar utilizando remédio só para o plurido, banhos mais frios, isso ajudaria. E repouso, porque habitualmente essas pessoas ficam muito cansadas, então o repouso é uma coisa que é meio que natural no tratamento. Nós vamos depender muito da faixa etária. Na grávida, a gestante que está no primeiro trimestre de gravidez, se for picada e esse mosquito estiver contaminado, ela vai desenvolver uma infecção e no primeiro trimestre, nas primeiras 12 semanas, pode vir a desenvolver alterações desse sistema nervoso. Porque esse vírus, ele tem um tropismo para o sistema nervoso, ele gosta do sistema nervoso. E ele faz lesões importantes no sistema nervoso, chega a fazer, inclusive, amolecimento do cérebro e leva à microcefalia. E a microcefalia é uma doença extremamente grave para a criança. Porque, como ele tem uma predileção, ele gosta do cérebro que está desenvolvido, que está em desenvolvimento. Então, quanto mais precoce essa gestante estiver e for contaminada, maior é o dano. É evidente que essa correlação entre a microcefalia e o zika está sendo bastante forte, mas ela ainda não está totalmente comprovada. O Ministério da Saúde acha que existe, de fato, essa correlação, mas é uma doença que nós estamos há menos de um ano no nosso país. Estamos há um ano. Então, acho que a gente precisa ainda aprender muito com essa doença ainda. Então, nessa faixa etária gestante, é um tipo especial. No bebê, ainda, tudo o que acontece no bebê é normalmente mais sério. Nós temos o zika matou hoje, no Brasil, que tem relatado três casos. Dois casos de um adolescente e um adulto que já tinham doenças, né? Então, eram portadores já de doenças de lupo, doenças mais sérias, já eram imunocomprometidos e um bebê, um recém-nascido. Então, a gente vê que esse bebê também se porta como um grupo de risco importante. E aí vem o grupo das crianças e dos adolescentes, que ele dá esse tipo de manifestação como se fosse uma dengue leve. Ainda está se estudando o porquê, né? Porque, por exemplo, na dengue você tem reativação, você tem novas infecções. No zika você não sabe ainda isso. Tem grupos de estudo estudando só a questão da imunologia para saber. Na Polinésia Francesa, foram descritos alguns casos de microcefalia. E, no Brasil, nessa questão de um ano, nós passamos para, aumentou em 20 vezes o número. E microcefalias graves, não é só uma microcefalia leve ou moderada. É microcefalia graves que vai levar o comprometimento dessas crianças para o resto da vida. Ele tem esse tropismo por essa célula, ele impede o seu crescimento, porque o cérebro vai crescer até um período, principalmente no primeiro ano de vida, e esse vírus não vai deixar crescer. Além de tudo, ele calcifica o cérebro, tem áreas de calcificação, tem áreas que ele vai ter porencefalia, que são, vamos dizer assim, grosseiramente falando, buracos que acabam acarretando no cérebro. Vai levar uma grande porcentagem à surdez. Está sendo descrito casos agora de cegueira, que tem uma alteração na mácula, que vai levar futuramente à questão da cegueira. Quer dizer, os danos, é devastador para a criança. Isso daí é uma produção que o organismo faz um alto anticorpo contra as suas bainhas nervosas. Então, essa pessoa vai perdendo a aquisição dos reflexos, vai perdendo, vai se danificando. É como se fosse um fio de eletricidade que fosse perdendo toda a capa protetora. E aí os impulsos não vão seguindo. Isso vai levar a problemas na locomoção, muitas vezes, em casos mais graves, problemas de respiração. E o tratamento, a recuperação é muito lenta e exige toda uma equipe também, além de um tratamento específico que existe hospitalar para essa doença. Você teve uma vez Zika. Teoricamente, você não tem a segunda vez. Teoricamente. Diferente do dengue, que você vai tendo por sorotipos diferentes. O 1, o 2, o 3 ou o 4, você vai ter. A chikungunya também, você pode ter esse tipo de coisa. Mas o Zika ainda, por enquanto, não se sabe dessa questão da reinfecção. Esse é um dos mistérios. Como é que o organismo se mantém como não reconhecer esse vírus? É como se, por exemplo, os outros vírus que os indivíduos acabam tendo citomégalo ou HIV, que acabam ficando, não tem nada a ver, lógico, evidente, que são vírus diferentes, mas só para entender um herpes que pode ficar mais tempo, de preferência, latente. Eu acho que o principal é o papel de cidadania que a gente tem que ter. Porque o grande problema é esse mosquito. Você tem que barrar esse mosquito de qualquer jeito. Então, a primeira coisa que eu converso com os alunos é assim, olha, a gente tem que orientar as famílias, não é só orientar, a gente tem que ter o hábito de cidadania, de ter todo aquele cuidado que se tem para dengue. Então, esse é o primeiro. Segundo, toda doença exantemática, doença que vem com vermelho e com febre, pense em Zika e pense em dengue. Se for grávida, coloque o microscópio em cima dessa grávida, sabe? Observe essa grávida, acompanhe essa grávida. Se for recém-nascido, dois microscópios em cima disso daí, porque são os grupos de risco. Então, o que a gente orienta é a atenção, manter um bom pré-natal para essas mães, recomendar a prevenção com repelentes, que a gente sabe que é a maneira que você tem, evitar o acesso do mosquito com aquelas medidas que são imensas, né? Mas que, se você sair hoje em qualquer esquina, você vai ver um material próprio para o mosquito ali. A gente tem que blindar esse mosquito de qualquer jeito. A gente tem que blindar esse mosquito de qualquer jeito.